E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online.net E eu já te convido a se inscrever aqui no canal e também a conhecer o curso de guitarra online.net O link tá na descrição e também se tu quiseres fazer parte do grupo de pessoas aqui do canal Tem um link aqui na descrição que é um convite pra entrar no grupo do curso de guitarra online Que é daqui do canal, não é o grupo de alunos, tá legal? Vou te ensinar hoje algo que é muito deixado de lado em relação aos iniciantes Que é a questão de tocar a música do início ao fim Por que é tão importante tocar a música do início ao fim? Primeiro, tem muita gente que quer aprender o Switch Iron Mind Isso daí é obrigatório, faz parte, digamos assim, da vida de quase todo guitarrista Mas aí todo mundo já começa aqui, né? Só que essa aqui, beleza, é importante, é É importante pra caramba, né? Esse riffzinho aqui, essa introdução, né? Que é baseado em cima, isso pra quem não conhece Caged, né? É baseado no Caged do Ré, né? Modelo do Ré E salto de corda Opa! Só que, quando a gente começa a tocar realmente a música pra valer Não é isso aqui que mais importa pro cantor Não é isso aqui que mais importa na hora de acompanhar, por exemplo, um backing track Na hora mesmo, desde quando começa a música, sabe o que é que acontece? Tem um acorde que tá por trás Então eu posso tocar o Switch Iron Mind inteira com acordes, simplesmente, ó Isso aqui é pro iniciante, ó Só de fazer isso aqui já vem a referência da música, ó Pois assim, agora, o refrão Aí é só, aí depois vem Aí depois vem Por exemplo, né? Aí depois vem Essa é a base Pra tocar o Switch Iron Mind Claro que eu dei uma encurtada Bem, bem, bem encurtada mesmo Mas percebam que com acordes simples a gente toca grandes clássicos da música Então, esses acordes aqui que eu fiz São todos acordes básicos Muito básicos Eu chamo dos 15 acordes básicos, digamos assim Que tu tens que aprender pra poder tocar qualquer música Então, muita gente começa pela parte mais difícil E esquece o básico Chega na hora depois de tocar a música Completa Não consegue acompanhar a música Não tem noção do momento de troca de acordes Não sabe exatamente o momento que tem que realmente fazer a troca de acordes No sentido assim, por exemplo Principalmente na hora que entra na parte final Que tem essa troca Como é que eu entendo isso aqui? E isso a gente só entende tocando os acordes É só assim Eu tô com uma plateia aqui que é minha filha Que ela acabou de levantar Então vocês escutaram com barulho é por causa dela Mas percebam Que com acordes simples A gente consegue tocar qualquer música Por exemplo Essa daqui Isso aqui também eu posso tocar sem isso aqui Com acordes Nesses acordes aqui eu passo no curso de guitarra online Obviamente, né? Por exemplo, sei lá Por exemplo, aqui não é bem essa ordem Mas eu nem peguei pra passar essa música aqui Mas percebam que com poucas coisas Então eu tô aqui Com acordes básicos eu consigo tocar um monte de música Por isso que é essencial aprender os acordes da forma correta E eu tenho um aluno que é o Breno Que ele começou exatamente do zero Ele não sabia pegar palheta E ele já tá tocando acordes com pestana Já tá aprendendo campo harmônico Já tá aprendendo escala E já tá aprendendo aquela sequência de tônica Subdominante, dominante E acordes relativos Pensando como função tonal e tal Pra poder já criar uma mentalidade de tirar música de ouvido E isso tem quatro meses que ele fez o curso Que tá fazendo o curso Quatro, cinco meses Sei lá Por aí Um tempo Acho que um semestre mais ou menos Ele ia estar fazendo Ou seja Ele tá estudando coisa Que ele ia demorar anos Pra poder pegar Por quê? Porque eu conheço o sistema de ensino Que existe por aí Muitos ensinam de forma Segurando a informação Porque não quer realmente perder o aluno Mas a minha ideia É exatamente mostrar aquilo que dá resultado Por isso que meus alunos estão tocando Eles estão conseguindo Com coisas simples Fazer coisas complexas Então é isso aí Gente Fica essa dica Muito essencial Não deixem de pensar Em tocar música do início ao fim Isso é essencial pro iniciante E de conhecer os acordes Pra poder tocar qualquer música Basicamente é isso que a gente precisa Acorde Então muita gente vai pro solo Vai pra técnica E chega na hora de tocar a música Não toca a música E aí O que acontece? Frustração Então é isso aí gente Um abraço E te espero no próximo vídeo Tchau Tchau